A gente vai vir aqui, ó, encostar o bloco, colocar ele aqui certinho e garantir que a gente tem um afastamento aqui também dos 3 centímetros, tá? Deixou os 3 centímetros de afastamento aqui pra dar o recobrimento da ferragem, meu bloco tá no lugar. Vou colocar logo o outro pra assim, pra fazer o ajuste dele. Não esquece daquela técnica da posição, ó, que eu já ensinei pra vocês, sempre você bota a curvatura do bloco pra dentro, pra poder aprumar ele. Essa parte do plumo aqui, você tem que ter atenção, porque quanto mais a parede vai subindo, vai ficando um pouco mais difícil pra você deixar regularizado. Porque o plumo vai balançar mais, ó. Aí você vê, ó, tá aberto ali mais ou menos 1 centímetro, ó. Eu vou pegar aqui, ó, nessa posição mesmo que eu tô aqui, e eu vou dar umas batidinhas aqui no bloco, ó. E vou batendo aqui, ele vai entrando pra dentro. Eu vou batendo e minha mão serve de apoio pra poder tá regulando pra onde é que eu quero. Eu tô empurrando um pouquinho pra dentro, devagarosamente com a minha mão aqui, ó. Ó, tá vendo? Tenho ali mais ou menos uns 2 milímetros de folga, ó. Esse plumo nessa abertura aí tá perfeito. Não pode tá muito fechado, nem pode tá muito aberto. Coloquei ele aqui, ó. Eu venho no próximo bloco aqui agora, e vou regular ele na mesma distância que eu coloquei o daqui, ó. Aprumei esse bloco aqui de trás, eu vou e estico a linha, e o daqui eu regulo pela própria linha. Não preciso tá colocando plumo em todos os blocos. Olha só o estique da linha. Afastei pelo menos uns 2 blocos pra frente. Vou amarrar aqui, ó. A linha tem que tá bem esticada, viu gente? Não esqueça, senão pode dar problema aí pra você. Vem, eu estico ela aqui, ó. Prendo na minha... No meu ferro. Porque se eu prender no bloco, esticando desse jeito aqui, ele vai movimentar o bloco. Aí eu prendo no ferro, porque facilita eu tá fazendo o... Regularizando aqui o bloco, tá? Pronto. Eu prendi aqui agora. Aí eu vou ajustar o meu bloco aqui, agora que ele tá precisando dar alguma ajustadazinha, ó. Tá precisando que eu dê uma batidinha nele aqui nesse lado, e daqui do outro, ó. Vou encostar mais a linha. Aqui esse bloco pede pra dar uma entradinha pra dentro, ó. Olha só. Esse aqui tá pedindo pra distorcer um pouco. Eu mexi no bloco que eu abrumei. Mesmo que for pra distorcer, eu vou ter que verificar o plumo novamente, tá? Trabalha sempre com verificação. Verifica uma, duas, três vezes se for necessário pra poder sair certo. Porque se você leva uma parede alinhada, você vai garantir que você não vai ter muito consumo de massa na hora que você for fazer o seu reboco. Então, não custa nada verificar novamente. Eu mexi nele um pouquinho, ó. Ele deu uma pequena abertura. Pouquinho, tá vendo? Aí eu vou dar uma batidinha nele pra ele poder voltar pro lugar novamente, ó. Olha só. Pronto. Agora eu tenho garantido ali os meus dois milímetrozinhos do plumo. Feito isso, tá legal. Aí eu vou aqui, ó. E alinho a minha alvenaria. Perfeito. Dá uma batidinha aqui, ó. A linha tá livre. A linha tá um pouco afastada. Eu vou encostar um pouco mais aqui, ó. Pronto. Agora já tá liberado pra o pedreiro ir puxando lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto